Dois homens foram flagrados nesta madrugada em São Luís do Paraitinga com drogas. Durante patrulhamento, os policiais encontraram com eles 27 papelotes de cocaína, 130 reais em dinheiro e um celular. Um dos homens foi encaminhado à cadeia pública de Guaratinguetá. O outro é menor e está à disposição da justiça. Já em Ubatuba, a polícia militar encontrou ontem à noite o corpo de um adolescente de 15 anos, vítima de estrangulamento. O menino foi localizado em uma estrada no bairro Vila Santana e pode ter sido estrangulado com um fio de telefone. Segundo a PM, ele também apresentava ferimentos de faca pelo corpo e ao lado dele foram encontrados um facão, uma tesoura e um pedaço de concreto. A família informou que o menino era usuário de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. Último dia de carnaval e a expectativa de movimento intenso nas principais estradas da região. Para evitar congestionamentos, a polícia rodoviária estadual vai implantar a operação para e siga, em especial na Tamoios. A repórter Patrícia Lima tem as informações. Grande parte dos turistas que aproveitou as praias do litoral norte ou a Serra da Mandiqueira já seguiu viagem pelas rodovias estaduais que cortam a região. Dos cerca de 73 mil veículos que passaram pela Tamoios, mais de 40 mil já retornaram. Aqui na Oswaldo Cruz, dos 28 mil carros que desceram a Serra, 15 mil voltaram para a casa. A rodovia com movimento menos intenso é a Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga o vale a Campos do Jordão. O turista não enfrenta lentidão em nenhum ponto. Agora, além de buscar um horário tranquilo para seguir viagem, o fator mais importante é a responsabilidade e cautela no trânsito. Alguns acidentes fizeram vítimas neste carnaval. Na SP-46, em Santo Antônio do Pinhal, cinco pessoas ficaram gravemente feridas na madrugada desta segunda-feira. A condutora do veículo perdeu o controle e caiu em uma ribanceira de 20 metros. Segundo a polícia rodoviária, a mulher que dirigia estava embriagada. Já na SP-62, que liga canas à Cachoeira Paulista, o motorista bateu num barranco na altura do quilômetro 201 e capotou na pista. Ele morreu na hora e foi conduzido para o IML de Guaratinguetá. As duas outras vítimas que estavam no carro foram encaminhadas ao pronto-socorro de Cachoeira Paulista, sendo uma delas em estado grave. Quem ainda não retornou para casa deve ficar atento, já que o horário de pico previsto é até o final desta quarta-feira. A operação pareciga na Tamoios pode ocorrer a qualquer momento, dependendo do aumento do fluxo de veículos. Patrícia Lima, da Oswaldo Cruz, para o Bando Cidade. Vamos agora conferir informações da Via Dutra ao vivo. Neste momento, você tem imagens do quilômetro 159 em Jacareí. Quem trafega pela rodovia encontra movimento um pouco mais intenso em razão do retorno do feriado. Também vale destacar que há pontos isolados com chuva. Segundo a Nova Dutra, 400 mil veículos devem circular nesse retorno. Somente o sentido São Paulo são 250 mil. Alguns acidentes e ocorrências na Via Dutra marcaram feriado. Na tarde de hoje, quatro veículos de passeio se envolveram em um engavetamento em São José dos Campos, no quilômetro 144, sentido São Paulo. O acidente deixou três quilômetros de congestionamento e uma pessoa levemente ferida. Durante a noite de ontem, um caminhoneiro foi preso após ser flagrado, dirigindo na contramão no trecho de Lorena. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele foi parado no posto de Aparecida e no teste do bafômetro, foi comprovada embriaguez. O motorista foi encaminhado à delegacia de Aparecida. Neste momento, quem retorna para casa pela Via Dutra deve estar atento ao trecho de Guaratinguetá. No quilômetro 64, sentido São Paulo, o trânsito flui por meia pista por causa de obras. E aí vale destacar que no local há quatro quilômetros de lentidão. Devido ao feriado de carnaval, cerca de 250 mil veículos devem retornar à capital paulista. Então, o horário de pico é até às 10 horas da noite. Veja agora como deve ficar o tempo amanhã em toda a região. As informações são da Somar Meteorologia. A quarta-feira de cinzas deve ser cinzenta na região. Os meteorologistas afirmam que áreas de instabilidade ainda devem influenciar no tempo. Por isso, pode chover a qualquer hora. Em alguns momentos, essa chuva pode ser de forte intensidade. Mínimas de 14 graus em Campos do Jordão, 16 em Cunha, 18 em São José dos Campos e 19 em São Luís do Paraitinga. E as máximas vão chegar a 27 graus em Taupaté, 29 em Ubatuba e 31 graus em Guaratinguetá e em Cruzeiro. E em Cruzeiro, também o último dia de folia em homenagem ao Dia das Mulheres. Agora à noite acontece um desfile, incluindo uma bateria composta somente por elas no centro da cidade. Em seguida, está previsto um show com a banda Sambaia. E durante os quatro dias de carnaval, os pequenos também puderam se divertir bastante. Nas tartes de folia, as matinês foram um grande destaque, que animaram não só as crianças como também os adultos. Em Taupaté, a Avenida do Povo ficou lotada no último dia de carnaval. A idade parece não ser pretexto para aproveitar o último dia de carnaval. É, para acostumar, logo cedo, já ficar preparada para o próximo ano. A matinê na Avenida do Povo, em Taupaté, não atraiu só as crianças. Está todo mundo se divertindo, olha a carinha deles aqui, olha aqui, olha. Tem que se aproveitar, né? Tem que aproveitar, tem? Tá bom, tá muito bom, beleza, beleza. Aproveitar, tirar uma folguinha, aproveitar para sear com a filha. Para quem não veio fantasiado, a solução foi esse espaço, fechado só para as crianças. Pinturas e brilhos para o corpo, e até máscaras para compor o visual. A bailarina fugiu os padrões do balé e abusou no requebrado. E se a filha aproveita, os pais ficam orgulhosos. Prova de que a matinê é para todos os gostos. Ah, é muito legal, né? São quatro dias no ano, acho que a gente tem que aproveitar, né? Ainda mais que ela é pequenininha, daqui a pouco passa, né? Tem que aproveitar. Faz parte da criação e acho que, para eles, é como um incentivo e referência cultural, né? Vale a pena. Veja em instantes, Estrela de Prata é a campeã do Carnaval em São José dos Campos. E em Guaratinguetá, a expectativa foi o início do desfile das escolas nesta noite. O Banho de Cidade volta já, agora às 7h05.